Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Efetivamente, ao contrário do que muitos preveram, a atual solução governativa não afastou o investimento. Pelo contrário, ao assegurar estabilidade política, ao assegurar uma perspectiva de crescimento sustentado da nossa economia, desenvolveu confiança aos consumidores e, com isso, melhorou o clima económico. Os dados do INE, aliás, durante o ano de 2015, já eram muito claros. A principal causa pela qual os investidores privados não investiam é porque não sentiam, por parte dos consumidores, confiança para que justificasse o seu investimento. Aquilo que nós verificámos, pelo contrário, ao longo do ano de 2016, é que não só o investimento privado cresceu, como cresceu sustentadamente e consolidou-se, aliás, como notável criação de emprego. Ora, a criação de emprego deve-se, precisamente, à confiança que as empresas têm de que o crescimento não é um crescimento curto prazo, pelo contrário, é um crescimento que veio para ficar. Se nós compararmos 2016 com 2015, nós vemos que em 2015 o investimento privado crescia 1,7%. O ano passado já cresceu 6,3%. Nós podemos verificar que, no quarto trimestre do ano passado, a formação bruta de capital fixo cresceu 15,2% relativamente ao período homólogo de 2015. Portanto, ao contrário do que muitos receavam, a atual solução governativa tem reforçado a confiança e tem permitido aumentar o investimento, sustentar o crescimento e a criação de emprego. Os dados que neste momento dispomos para 2017 são necessariamente ainda preliminares, mas tudo indicam que as perspetivas de crescimento serão melhores este ano do que aquelas que foram o ano passado e, sobretudo, as perspetivas de investimento. O primeiro dado que temos é que a estimativa produzida pelo Instituto Nacional de Estatística demonstra que, este ano, temos a melhor estimativa de investimento privado dos últimos nove anos. E temos já, nos primeiros dois meses deste ano, sinais que concretizam esta expectativa. Em primeiro lugar, investimentos em máquinas e equipamentos, que são, sobretudo, investimentos realizados por empresas que, para se equiparem para o seu futuro, aumentaram 15% o investimento em máquinas e equipamentos. No que diz respeito ao investimento em construção por parte das empresas, enquanto que, ainda no primeiro trimestre de 2015, estavam a cair 3%, estão neste momento a subir 6%. Daqui nós concluímos que temos boas razões para acreditar que, prosseguindo a atual política de respeito pelos compromissos com os portugueses, dos compromissos que assumimos com os partidos que asseguram a maioria parlamentar e os nossos compromissos com a União Europeia, nós conseguiremos ter estabilidade política, estabilidade macroeconómica, reforçaremos o clima de confiança e continuaremos a assistir ao crescimento do emprego, do investimento privado, sustentando o crescimento económico e sustentando a criação de emprego. Acho que é este o caminho que devemos seguir e este o caminho que iremos prosseguir. Muito obrigado, Sr. Deputado.